muito bom dia a todos quem está falando com você é o Bruno faz alguns dias aí que a gente não não mostra alguma interação aqui no canal de nada e hoje tem uma novidade uma novidade que eu já venho testando nos bastidores aí mas recentemente como ela foi melhorada eu tive confiança em fazer um vídeo para vocês sobre né para quem não sabe a modal ela viabiliza o roteamento pela trading viu trading viu é um belíssimo portal uma belíssima ferramenta para traders de todos os os segmentos né e também a experientes e novatos sem dúvida nenhuma certo e hoje vou mostrar para vocês um um trade um possível trade que eu tô arriscando aqui via gráfico da trading viu para que vocês tenham a noção a daquilo que é operar utilizando o portal do trade envio então basicamente existe charting trade não tem ordem automatizada naquela ordem que você opera compra e já põe stop game stop loss direto é um pouco a manual as suas plotagens mas existe charting trade então você pode plotar suas as suas ordens via gráfico porém tem que apertar o botão direito do mouse colocar comprar as aceitar a ordem e tudo mais não tem aquele control compra ou shift compra enfim não você tem que colocar um pouco de esforço digamos nos dedos aí para que você tem a sua ordem gatilhada ali na na plataforma é de qualquer maneira é uma plataforma que eu respeito uma plataforma que eu gosto acho interessante e recomendo por ser gratuita a via modalmais vamos lá ao trade de hoje esse trade que eu que eu especulei no no 755 né a que provavelmente aí deve me tirar no zero a zero basicamente foi um trade onde eu utilizei as seguintes informações vamos lá utilizar o nosso ponte ou fixe ops eu tirar aqui você então gráfico de 15 minutos à direita aqui nós temos a b c d em 755 nós abrimos já nessa nesse 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 alvo mas como vocês podem ver a gente fez uma simetria aqui muito parecida com essa muito parecida com essa certo o que eu tô operando é o retoque deste cara e uma operada para esse meu objetivo no 200 eu tô com objetivo no 200 hoje eu não sei se de fato ele vai lá direto sem antes me tirar mas como eu tô operando contra a tendência tem você e a gente tá lá o correto é o mesmo tempo no fundo do fundo anterior mas eu não tenho confiança em operar contra a tendência mas nos últimos tempos aí no índice não tem tem sido dias difíceis, vamos colocar dessa maneira então está ali já no 0 a 0 o meu trade e o meu alvo também vou colocar para vocês, até aproveitando a deixa aqui de como plotar a ordem no trading view eu vou marcar aqui um ABCD certo? ali no 195, então o meu alvo ele vai estar, deixa eu ver só que linha esse 140, ah tá o meu alvo ele vai estar no 195, deixa eu tirar esse 145, aliás vou pôr aqui 195 195 esse é meu alvo, então vou pôr aqui alguns pontos a menos colocar vender a 150 tá bom? então comprei põe uma venda ali tá lá então minha venda está lá no 155 aqui eu ponho um pouquinho acima só para pagar a minha corretagem e pronto estamos lá no desenvolvimento do trade então vocês podem ver aqui no 15 minutos fica um pouco mais claro aqui esse primeiro alvo que nós tivemos aqui no dia então AB igual a CD 995 seguramos ali é a primeira região onde esse cara vai encontrar problema provavelmente mas como o meu risco retorno tem que ser um risco retorno assimétrico e é assim que eu procuro ser sempre então vai ser AB igual a CD alvo no 220 eu estou com uma ordem no 150 né 150 então acredito não ter muitos problemas se eu tiver certo se eu tiver errado já estamos no zero tá bom galera? vou dar um pause já 5 minutos de trade aqui pé no saco para todo mundo mas basicamente esse é o mindset por trás da minha operação esses pontos aqui eu deixo para explicar num outro vídeo mas acabou dando certo eu fui estopado aqui operei aqui me estopei aqui saí fora mas tentei também pegar esse fluxo a partir deste cara aqui mas por um detalhe detalhe mesmo que eu entrei nos 925 e fui estopado nos 25 mesmo porque ele fez esse candle aqui eu já coloquei meu stop no zero e ele me tirou no zero mas tudo bem acontece é vamos esperar olha aparentemente o trade vai seguir né mas não vou contar a vitória antes da hora né porque índice é índice né olha lá 995 pode causar um certo estrago no preço vamos ver se não causar a possibilidade é bem grande de de ter um sucesso ali o que eu vou fazer no 1 minuto é segurar profit segurar um certo lucro então eu não vou dar trela para a esquina não eu vou colocar meu stop na mínima dele quando ele se formar então vamos ver rompeu stop na mínima não aceito que ele volte mas eu não sei como tira essas confirmações mas enfim de qualquer maneira vamos colocá-las aqui stop na mínima do que no de 1 minuto vou fazendo stops até o meu alvo meu alvo está no 150 bateu 150 estamos fora do trade não bateu ele me tira aqui na mínima desse candle aqui e se quando esse candle fechar vou ficar com vocês aqui vai faltar 7 minutos de trade vamos lá vocês vão me me criticar mas vou tentar fazer qualquer coisa eu aumento a velocidade do trade depois no vídeo do youtube de qualquer maneira eu vou pausar agora mas meu treino stop vai ser candle por candle vou pausar quando o candle fechar eu volto muito bem galera o candle fechou acabei de ser estopado certo então tiro aqui a minha ordem cancelo ela e estou fora do trade de hoje beleza fico por aqui mas a noite vou tentar passar para vocês algum outro tipo de conteúdo aqui no canal grande abraço tchau tchau